Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. Como é que você tá? Tudo bem? Eu espero que sim. Comigo, graças a Deus, tá tudo jóia. E hoje nós voltamos com Assassin's Creed Valhalla Dawn of Ragnarok, a expansão do game que traz aí todo um ar novo, né? Agora 100% focado em mitologia, né? Neste vídeo eu quero mostrar pra vocês sobre o Up, né? A melhoria de classe das armaduras ou mesmo aí das armas, né? Que você tem pra classe divina, que agora é a última classe, né? A classe mais top, digamos assim, do jogo, tá? Mas antes eu peço pra você já deixar aquele like destroçador, auxilia demais meu trabalho. Se ainda não for inscrito no canal, se inscreva também. Vai ser um prazer ter você aqui junto de nós todos os dias. Bom, pessoal, é o seguinte, cara. Agora no game nós temos um material novo, né? Que se chama Lingote de Platina. E olha o que tá escrito aqui, ó. Lingote de Metal Precioso, nativo de Svartalfheim, a gente só encontra ele aqui no DLC, usado pra aumentar a qualidade de um equipamento de mítico pra divino. Um ferreiro habilidoso faria bom uso disso. Pode ser encontrado em baús, tá vendo ali o símbolo? Lingotes e em posse de militares de alta patente. Tá ligado? Ó, vou mostrar pra vocês no mapa. Deixa eu sair daqui rapidão, ó. Vocês sabem que em todo o game, né? Desde o game base, a gente tem esses locais aqui, ó. Tá vendo? Onde tem três barrinhas de ouro, que são riquezas do mundo, né? Não só isso, mas como também outros lugares pequenininhos, que a gente nem sabe o que é aqui, mas quando chega perto, a gente percebe que são militares, né? Que tão andando ali em dois, três pessoas e tal. Você vai lá, mata um deles e eles acabam dropando lingotes. Inclusive, tinha vários farms disso no jogo base, né? Pois bem, pessoal. Esses lingotes aqui desse game, né? Os lingotes aí novos, você pode encontrar nos mesmos lugares, nos mesmos símbolos e nos mesmos militares, beleza? Eu já peguei alguns aqui e eu quero mostrar pra vocês, tá? Qual a diferença? O que que vale? Pra quê, né? Que eu vou fazer isso? Galera, é o seguinte. Ahn, tá vendo aqui? Os lingotezinhos, beleza. Toda e qualquer arma que você tiver, que for mítico, né? Que não vem de loja, porque a Ubisoft, inclusive, já transformou todos os itens automaticamente. Se você tem a DLC, né? O Dawn of Ragnarok, todos os equipamentos que você pegou em loja, seja em reda ou pagando por Helix, eles já foram convertidos automaticamente pra você de mítico pra divino. Mas caso não, né? Caso você tenha encontrado alguma outra arma no jogo, tudo que é do jogo, continua sendo mítico o máximo, tá? E você quer usar isso em Svartalfheim, na sua DLC, a melhor coisa que você faz é transformar ele em divino. Por quê? Tá vendo ali, pessoal, ó, no espaço das runas? Notem as diferenças, né? A gente tem um símbolo, né, pra mítico e nós temos um símbolo diferente pra divino. Por quê? Porque esse símbolo diferente, ele casa com as novas runas de Odin que só existem aqui na DLC Dawn of Ragnarok. E essas runas específicas de Odin, elas geralmente têm foco em quê? Em Ruger. Ruger, se você já tá acompanhando o canal, já tem visto os vídeos, você sabe o que que é. É a energia vital, né, da sua... dos inimigos, né, que você consegue extrair com a sua braçadeira nova e assim obter habilidades exclusivas e únicas do jogo que vão te ajudar na exploração, vão te ajudar no combate, entre outras coisas, né? Então, se você tiver equipamentos que favorecem o uso do Ruger, com certeza, aqui em Svartalfheim, é a melhor coisa que você faz. Então, nesse caso, eu tenho aqui, ó, a arma A Empaladora, que é aquela arma clássica, né, de Odin que a gente viu em trocentos trailers, né? Eu vou gastar apenas três lingotes de platina pra poder melhorar ela a nível divino e assim conseguir utilizar as runas. Bora! Inclusive, muda a aparência, velho, da arma! Caraca, mudou a aparência! E isso é novidade pra mim, eu não sabia. Eu não sabia que mudava a aparência. Agora eu tenho uma dúvida. E das armas que não são das DLCs, né? Por exemplo, eu tenho aqui a Gaibog e tenho a Gungner. Será que muda a aparência? Eu acho que não, mano. Eu acho que não muda. É, não muda. As que você tem do jogo base, não mudam. Porém, as que você tem, né, da DLC, elas mudam a aparência sim, cara. E eu achei super legal isso aqui. Eu acho que eu até tenho outras aqui, hein. Da DLC, cara. Que com certeza elas vão mudar a aparência também. Cadê, cadê, cadê? Aqui, ó. Por exemplo, esse cara eu peguei aqui na DLC, o legado de Ivaldi. Vamos lá. Haha, muda, mano. Olha que da hora. Legal, 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 legal. Beleza. Então, agora, se eu entrar no meu inventário aqui, vamos pegar aquela arma. Cadê ela aqui, ó. Nossa, velho. Que irado. Vou até dar uma melhorada nela aqui. Aê. Olha a aparência dela. Nossa, cara, mudou muito. Mudou muito. E ficou também muito legal, cara. Olha só. E agora me resta fazer o quê? Se eu quiser, tá, pessoal? Isso aí não é uma regra, beleza? Se eu quiser, eu posso vir aqui em Runas e remover essa runa que eu tenho, colocando uma runa que seja compatível na DLC, cara. Olha só. Eu tenho algumas aqui, ó. Enquanto o poder do Renascimento estiver ativo, bloquear causa dano a inimigos. Desativar o poder do Corvo faz com que você fique temporariamente mais difícil de notar. Cara, tem um monte de coisa, velho. E tudo voltado a quê? Como eu falei pra vocês, a Huger e ao poder da Braçadeira de Odin, cara. Olha só. Assassinatos de Teletransporte, usando o poder do Jotunheim, cria uma nuvem sonífera. Mano, recupera totalmente o vigor do seu disfarce. Se o seu disfarce for interrompido enquanto usar o poder de Jotunheim. Cara, tem muita coisa. Eu fico até em dúvida do que usar, cara. Eu fico até em dúvida. Eu vou pegar esse aqui. Deixa eu ver. Assassinatos de Teleporte. Cara. Vou colocar esse aqui de recuperar vigor. Beleza. Nossa, essa arma ficou bonita demais. Bom, galera. Então é isso, né? Eu acho que agora já tá bem claro, né? Vocês entenderam aí como que funciona toda essa questão de novo material, né? E como você vai upar, o porquê, se deve ou não, tal. Enfim, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de mais esse conteúdo, tá? Comentem aqui comigo se isso te ajuda, se foi uma informação útil, tá? Eu espero ter ajudado. Se você, né, se sentir à vontade, confortável também, me siga nas redes sociais. Vai ser um prazer enorme ter você junto da gente lá, né, meu? Vai ser legal a gente trocar ideia todos os dias. Você ficar sabendo um pouco mais do dia a dia do Lil. E a gente vai conversando, beleza? Um forte abraço. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu!